Pim Pong Cintura Um, dois, três, quatro Eu tenho ritmo nos cotovelos Eu tenho ritmo nos joelhos Eu tenho ritmo nos pés Eu tenho ritmo nos olhos Eu tenho ritmo em tudo Eu tenho ritmo em tudo Eu tenho ritmo em tudo Um, dois, três, eu tenho ritmo em tudo E congela Bate Um, dois, três, quatro Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se!